Mais de um milhão de empresas fecharam as portas na primeira quinzena de junho, segundo o IBGE. Cerca de 40% delas por causa do impacto da crise atual. A pandemia foi e está sendo sim determinante no encerramento temporário ou definitivo de diversas atividades econômicas. Mas ela não é o único motivo. Segundo um estudo do IBGE, mais de 60% dos empreendimentos de pequeno porte, aqueles com até 49 empregados, que fecharam na primeira quinzena de junho, relataram que já vinham enfrentando problemas antes da crise atual. Diferente das grandes empresas, aquelas com mais de 500 empregados, que em todos os casos relataram que a pandemia foi sim um motivo para encerrarem suas atividades nesta temporada. Um milhão e 300 mil empresas fecharam as portas na primeira quinzena de junho. Destas, 522 mil empresas relataram a Covid-19 como causa do fechamento. Já 795 mil destacaram outros motivos e 8 mil não souberam responder. Entre aquelas fechadas devido à pandemia, 518 mil eram de pequeno porte, 4 mil de porte intermediário e 110 eram grandes empresas. Entre aquelas que apontaram outro motivo para encerrar as atividades, 715 mil empresas eram de pequeno porte, mil eram intermediárias e nenhuma empresa de grande porte encerrou suas atividades neste período por outros motivos. O setor com mais empresas fechadas no período foi o de serviços, com 46,7% das empresas, seguido do comércio com 36,5%, da construção com 9,6% e da indústria com 7,2%. Fabiana Mingoni para a Rede Vida de Televisão.